Mas vocês vão acreditar, não? Tava fazendo um live aí, dá um maninho aqui comigo O jogo travou, mas travou o PC todo Não salvou nada, não salvou a missão Tentar fazer de novo né, se não der pau no mesmo lugar Ah, por favor venha, senhor Aqui, senhor A gentleman to see you, ma'am So, your friend, the other liquor vendor Hello Hello, ma'am Arthur, welcome We were just playing cribbage Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite Nice to see you again Apparently So this one, he's big and as dumb as he looks? Well, he's surely big But his intelligence is a matter of some conjecture Some say he is as dumb as he looks But I think, well, he's not quite that dumb So these are the boys going to Caligar Hall? Yes, we can take care of that for you But one hates to be coarse There is the question of money Oh, we've got money, Mr. Matthews Paper, bonds, medals She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull Ain't childbirth just the most beautiful miracle Well, Arthur Seems a lady can birth monkeys, after all Can I drive? Nope Alright, let's get this over with You was quiet in there Took everything I had That son of hers I'll shove that silver spoon down his throat And pull it clean out of his arse That smug fucker Okay So what's she got us doing at the Grey's place? She wants us to torture tobacco fields Said they ain't had rain in weeks round here What? Yep, using that back there Moonshine? Burns fasted and kerosene that stuff Said it'd be fitting, she did What? All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook No, you snotty old bitch Permission to a lot of food Jose really picked the right Better for tea at the manor, didn't he? Ah He was giving it his usual flannin' One of these families got ghosts Stashed somewhere he reckons I mean I'm off for sticking it to rich folks I hate rich folks They really better be some bloody money At the end of all this Jose knows what he's doing Does he though? The master finagler of nothing Easy, easy So far we've destroyed the Braithwaite still Tried to sell the shine back to them Now we're on this fool's errand Which I'm very much looking forward to by the way They were saying old man Grey's double security After that business at the saloon They just robbed their horses too That was you? Jesus So We're just gonna Drive on in there Is that it? Don't worry I got a plan Wagons go in and out of there all the time With supplies Equipment Payroll Especially now they're taking on all that extra muscle We're making a delivery That's all Just leave it to me We can talk a dog off a meat wagon Hehehe Alright then We're never gonna get there at this race If he's gonna do a leg again If he gives them a dick again I can't resist Dude Bye What's this? Dude Do Do Drive on the road, for Christ's sake. Come on, Morgan, go for the pace here. Missão é meio assim, né? Stealth sem matar ninguém. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Deixando-se todas essas entregas que estão chegando. Sim, e eles disseram que estavam procurando mais carregadores na cidade. Eu subi na chance. Eu nunca era um cara para tirar um pouco de trabalho honesto fora da cama. Então, vocês caras estão fazendo um tempo difícil, não é? Sim, Sr. Gray tem um monte de problemas agora com outra família aqui. Um monte de coveteiros que estão tentando sabotar sua vida. Disgustível! Oh, meu Deus, eu me desculpe de ouvir isso, Hamish. Parece que vocês realmente deservediam esse bebê. Você não sabe a parte do que aconteceu, Hamish. Só está lá. Ah, certo, Sr. Você pode des baixar aqui. Aqui? Ah, os cavalos são como o seu tente, não falam? Desculpe? Não, não. É grande. É um lugar que vocês têm aqui, lembra-se de uma das grandes casas lá em Dunygal. Um lugar muito legal como eles eram, Hamish. Um lugar muito legal, porque se algumas pessoas tiveram todo o dinheiro, eles podem construir um lugar muito mais legal. Um lugar muito legal, por favor. Eu tenho uma caixa aqui até que se escuro. O que aconteceu se eu não me matasse? O cara, o meu parceiro deu uma caixa na costa dele. Eu que matei, ficou uma caixa lá. O cara, o cara... Eu não me matasse como uma torca. Quantos desses caras você acha que você precisa? Eu deveria fazer. Vamos sair da frente. Olha, uma vez que eles se acertarem, não haverá a volta de volta. Não tem nada de volta de volta. Claro, eu sou rebelde, cara. Eu estava barbando em um lugar de casa. Vamos ver, vamos ver. Quieto, alguém vem na esquerda. Vamos ver! Vamos ver... Vamos ver... Eu pensei que a caixa já chegou. Esse não foi. Erra... Então... O que você tem lá? Fonte de ferro. Fonte de ferro. Ok, Descubra para a alquilha na parte dos campos. Claro, Tchau, tchau. Você ouviu? Pairo. Sim. Vamos fazer esse trabalho primeiro, ok? Eu vou cuidar desse cara. Cora. Você doura a árvore. Eu vou te encontrar no bairro. Procente de ficar sem problemas. Certo. 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 Porra, cara. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser uma noite longa. Vai, vai. Deve ser suficiente para aqui. Deve ser feito. Para, 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 pertinho É ali que dá pau, é a casinha ali Negócio muda, apertar a tab Não fiz isso, carolho Tá de zoeira, cara Fui testar o tab e o negócio é tipo a ouvir Ah, não, velho, tá... Tem alguém comendo na esquerda Sacanagem com a minha cara, tinha enxugado os trempos Caguado, né? Ai, eu vou fazer esse jogo Oh, hey! Eu, eu pensei que o ônibus já chegou Esse não foi É estranho Então, o que você tem lá? As ferramentas, o pagamento Ok Descubra-se no chão do suporte No meio dos campos Claro Até mais Você ouve isso? Pairo Sim Vamos fazer esse trabalho primeiro, ok? Deixe-me lidar com o amigo aqui Vê-me no bairro quando você está terminando Showing-se que eles se sentem bem, ok? Vistam em cabeça Valor Vistam em cabeça Calma 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 Vai Para Vistam em cabeça Volta e depois eu tive que voltar tudo porque o acelero era do outro lado. Fogo mexado. Agora eu faço merda isso aqui. Panacheco, 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 Panacheco. Panacheco. Olha lá, o negócio cai no João. É o João. Deve ser suficiente para aqui. Deve ser suficiente para aqui. Não, não, não. Vamos lá agora, vamos ver. Olha o pau. E o pau e aéreo em todos nós. Ou você pode dar uma rápida dousa também. Eu acho que ela irá, Arthur. Lá ela. Agora foi, né, Gil? Eu vou dar uma rápida dousa. Não, não, não. Não, não, não. Nós temos companhia. Veja. Eu vou dar uma rápida dousa. Os homens voam atrás! Aelã! Consiguem as suas mãos! E eu estou indo! Eles não me disseram que eu sou um oriol! Eles me disseram nada! Eu não quero mais ele! Eles tiram? Essa arma? O Zéia melhor nos pagar muito bem por isso Verdade, certo? A espalda que eu vi vem aqui, se conectar os cavalos com isso Ok, onde está ele? Aqui! Mais caras! Mais! Jesus! Tem mais deles! Ah, cara! Mais! Você está lá? Não visualiza! Você está! Ele está estando por ele Ele está pegando ele Ele está pegando ele Ele está pegando ele Ele está pegando ele Um bom prazer! Estou com mim! O que é que você vê? Talvez eles ainda não deslocaram esse caixa. Ok, vamos lá. Vamos ver se o Payroll é realmente dentro. Hurry up! Oh, meu Deus! Nós fizemos bem, Morgan! Nós fizemos bem! Ok, mas vamos lá! Olha aqui, você pega os cavalos, Freemartor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos sair daqui! Ok! O que você está fazendo? Fale-te? Ok! Vamos sair daqui rápido! Pessoal! Você está bem! Estou morto! Então, vamos lá! Não tem mais! Fale-te! Não tem mais! Tem mais! Fale-te! 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 Não traga, não traga Eu acho que nós perdemos Nós mortos Foi uma noite Claro Interessante a luta que a duchess nos colocou no meio aqui Eu espero que ele e José estão escrevendo que há algum dinheiro no fim O que agora? Vamos voltar para o campo Você está chegando? Claro Eu estou chegando Eu tô chegando Eu estou further назывando Aqui estamos, casa, caro casa. E você deixa o José saber como estávamos. Pode ser. Ei! Você não precisa de tabaco? Estou bostando para a chuva. O que vai fazer de novo? Você é um homem de inteligência profundamente limitada. Sem dúvida. Bem, você e o velho e o Dutch estão correndo, nos escutando mais profundo. O Sr. Pearson pode ter ido e ligado o peso um pouco. Pearson! Não está curioso? Eu acho. Senhoras e senhores. Dutch! Você diga, velho. É a paz, Dutch. O Driscoll. Eu acho que há um jeito. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Eu conheci alguns dos O Driscoll boys. Na cidade. E as coisas estão ficando mal. Mas você sabe como eu estou em uma luta, hein? Como um tigre. De qualquer forma, não foi. Mas nós estávamos conversando. E eles sugerem um parlay para acabar com coisas. Como o senhor. O senhor. O senhor. O senhor. Você perdeu sua mente. O senhor. O senhor. Você sempre diz, Dutch. Do o que deve ser feito. Mas não lutar. Não lutar. Não lutar. Não lutar. É uma caixa. É claro. É provavelmente uma caixa. Mas o que temos que perder para descobrir? O que temos que encontrar? O que temos que encontrar? Não lutar. Porque você vai nos proteger. É uma caixa. 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 Eu não vejo nada disso. É uma caixa. 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 Gordinho Essa arma aqui Ah Você sabe, eu estou lutando com o combi por muito tempo agora Eu não me lembro de um tempo quando era diferente E você ainda está lutando agora? Não se esqueça disso Aqui ele vai, Douton Thomas Tem algum plano que você não se sente? Talvez você seja certo Eu estou apenas nervoso Vamos não gastar mais vidas necessariamente Eu não gasto vidas aqui Eu estou salvando eles O que você disse? Nós tínhamos Pinkertons por nós Por causa do Blackwater? E Leviticus Cornwall e sua armada privada Então, quem sabe quando essa coisa locais do local vai para a frente E nós realmente estamos lutando com todas essas frontas E o Driscoll Há uma sabedoria nisso Eu espero que isso, senhoras e senhores Mas como eu disse, eu não Olha Você não vai até mesmo ser aquele que está no perro Nós vamos lá para lá E achar uma bonita perca para você se concentrar em Você tem essa arma, não você? Sim, sim E eu e o Drisco E eu vou lá para o Laios Com você para nos cobrir Ok Só que mantenha calma Se eu te daria um motivo não Nós vamos ficar bem Nós temos você Eu vou fazer o meu melhor Sim Eu vou lá para o Laios Mas você está vendo aqui Eu vou lá para o mar, mesmo Eu iria para a Terra Como eu Talvez ele está certo, Dutch. Talvez eu me empurra muito forte e nos levou em situações que poderia ser mais segredos. Eu apenas... eu vejo todas essas mouths que temos que alimentar e... eu sonho muito grande, muito cuidando. Esse é o meu problema. Muito cuidando, não há nada. Não há nada assim. Isso é porra de vocês, pode ser. Micah pode ser cheio de cheio de cheio. Colmo Driscoll pode ser cheio de cheio. A promissão desta grande nação, os homens criaram igual, liberdade e justiça para todos. Isso pode ser nonsensão também, mas é vale a pena tentar. É vale a pena acreditar. Você não viu isso, amigo? Eu não sei. Certo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas, por que isso se torna, vamos nos encontrar na Fork da Rádio depois. Vamos lá, amigo. Segura! Pronto! Nunca. Secai uns na... Minha arma é o meu rifle, cara Ai, gente... Oi Ai, gente... O seu irmão Eu nunca gostei muito Eu... gostei... Annabelle Você sempre amava as mulheres, Dutch Vanderlin Eu gosto disso sobre você O que estamos fazendo aqui, Kaom? Seu irmão Está terminado? F*** toda F*** 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 Foi mortaço. Foi um tiro muito porrada. Parece que bem na cara de doze. Finalmente! Coloque suas armas lá! Como você está? Arthur Morgan. É bom ver você. Olá, Cone. Como você está? Eu não me sinto. Você vai. Sexta, não é? Agora, diga-me... Uma boa arma como você... Por que você ainda estávando com o dutch? Você poderia vir comigo e fazer real dinheiro? Não é sobre o dinheiro, Cone. Não, não. É o dutch famoso caro! Cone! Você matou um monte de meus filhos. Sexta, Cone. Eu não tenho certeza o que você está falando. Você está mentindo, meu amigo. Você está mentindo, meu amigo. Eu acho que o dutch ensinou a verdade. Deixe-me ir, Cone. Deixe-me ir, Cone. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Não, não é o dutch. Se eu era você... Eu iria para o que eu ia. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir ao que eu... Deixe-me ir ao que eu... Eu vou pegar todos vocês... E... E... Deixe-me ir. Deixe-me ir. Você só conhece ele para me? Claro. Ele vai estar tão louco. Ele vai vir aqui. E vai vir aqui. E um monte de vocês. E o povo está esperando. Ele vai vir aqui. Arthur... Arthur... Eu te esqueci. Ele vai vir aqui. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Shut your heart. I don't want to go to Mexico. I want to go home. Home. Hold on. I'll be back in a minute. What? What the hell? What's he still doing down there? It's one thing torturing a man. It's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. It's another thing. Yeah. Yeah. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que você tem que fazer o seu negócio e continuar indo, né? Muito bom Cadê minhas armas? Vamos lá Vamos lá. 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 O que é que está tudo com a bagunça? Seguindo! É isso aí! Eu sou e eu, Morgan! Sempre que a trabalho feito! Você chama isso, que a trabalho feito? Você tem que ir em qualquer lugar? Ah... não! F***! Eu vou lá para você agora! Eu vou lá para você, Morgan! Isso é um damn posse de graça-lão! Nós teríamos que lidar com essas dessas pessoas mais tarde! Eu vou lá para você! Eu vou lá para você! Veja isso? Esses cowards estão correndo! Parece que a maioria deles... Não todos eles... Sheriff Gray... E o que é o Bill? Onde ele é? Nós nos encontrarmos depois! Vamos! Sheriff Gray! Você tem que ter cuidado com esse pai! Ele vai para o inferno! Como você acha que vocês são? Puxa de dois-feitos de Deus não sei onde! Eu só esperava, Tom, para pensar que não sabemos o que vocês estão fazendo! Vá, Sheriff! É terminado! Nós colocamos muito pior do que você! 100 vezes mais! Essa é a cidade de Grays! Sempre tem sido! Sempre tem sido! A única coisa que eu vejo aqui... É você! Você quer que nós vamos sair? Onde vamos sair? Onde vamos sair? Onde vamos sair? Ah! Ah, Bill! A arma está na terra agora! Não faça isso! Não faça isso! Você sabe que não podemos fazer isso! Você coloca a arma, Sheriff! Onde vamos sair! Você quer que você tenha conhecido com um amigo seu pequeno? Não é? Ou seja, você é um homem morto! Morgan? Não! 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 Ele era um bom filho. Bem, como eu era para saber? Deixa eu ver. Eles nos colocaram antes uma vez. Eles não gostaram! Nós destruímos a nossa farmácia! Deve eu ir embora? Oh, fácil, Morgan! Ele estava tentando encontrar um líder! O mesmo que você! O mesmo que você! O mesmo que você faz! O que você faz é desculpar quando as coisas não funcionam! Excepto quando é sua maldade! Você não sabe o que você está falando! Você não dá uma maldade sobre ninguém mas você! Oh! Você está tão forte e forte! Mas você não é melhor do que o resto de nós! Eu saí com vocês jovens perto de, o que? 6 meses agora? E tudo que você fez foi desculpar! Você pode lutar! Mas você não pode pensar! Você não pode fazer também! Ok, Cowpoke! Ok, Cowpoke! Pegue o corpo de jovens! Muito imposto em algum lugar! Quiet! Micah! Leste você e eu não falo por um momento! Eu estou tão preocupado por você! Você está fora do meu lado, Pair de fãs! Pair de fãs! Qual o divertido a ter uma fãs! Que divertido a jogada! Que maltratividade! Nós estamos facendo coisas! O que é isso? Tchau, tchau.